Freyfear, novo pet vaza, e pumpkin deve ser adicionado, veja a habilidade. Esperada em formato de abóbora, pumpkin reduzirá o tempo de recarga da habilidade. Sem anúncio oficial, o próximo pet do Freyfear vazou e se chamará pumpkin, em alusão a uma abóbora. Com arquivos encontrados dentro do jogo por vazadores, o novo pet do Battle Royale ainda não teve imagens divulgadas pela Garena e, ao que tudo indica, fará parte do aguardado evento de Halloween do Freyfear. Freyfear é um dos jogos para celular mais populares no mundo. Codigue número B7994F ABIC24BFF8A2F4F5D44F324 e 5, sem data para lançamento no servidor público. O pet pumpkin estará disponível, nesse primeiro momento, apenas na reabertura do servidor avançado do jogo, no dia 10 de setembro. Ainda sem o anúncio oficial feito pela Garena, outras informações como a descrição completa da sua habilidade não foram reveladas. Segundo o portal especializado Freyfear e Mania, a habilidade de pumpkin reduzirá o tempo de recarga da habilidade do personagem selecionado. Ou seja, será possível reativar a habilidade de seu personagem mais vezes no jogo e de forma mais rápida.